Boletim Talk TV News no ar nesta terça-feira, quase chegando Natal, quase chegando novo. Hoje é meu aniversário, gente. Dá parabéns aí pra mim. Quero ver nos comentários, vou responder todo mundo, tá? Eu vim com as principais notícias de TV de hoje. Vou contar várias coisas legais pra vocês. Pra começar, o SBT exibe hoje, a partir das 11 da noite, o especial Neymar Júnior entre amigos. Alguns dos maiores craques do planeta integrantes dos times de futebol da França, Inglaterra e Espanha se reúnem pela primeira vez por mobilização do Neymar, do próprio Neymar, pra trocar presentes de Natal em prol do Instituto Neymar Júnior. Todo mundo junto nessa corrente aí do bem. Vai ter Iniesta, Soares, Messi, Thiago Silva, Daniel Alves, Gabriel Jesus, William, Felipe Coutinho, Ganso, entre outros parceiros que o jogador fez ao longo da sua trajetória e vão estar participando hoje da ação. Então, fica ligado hoje aí no SBT. Às 11 da noite vai passar esse amigo secreto entre craques, muitos craques. Uma outra notícia de TV é que o Esporte Interativo anunciou o lançamento de um reality show pra vozes femininas da narração esportiva. Já pensou, gente? Você, mulher que tá aí, que brinca, né? De narra, gosta de narrar futebol, pode se inscrever. A escolha das participantes de A Narradora, que chama A Narradora o programa, será feita por inscrições que devem durar cerca de um mês. Então, fica ligado aí. E em algumas semanas os jurados devem escolher seis finalistas que ficarão confinadas em uma casa, fazendo testes locais. Olha que legal. Além de tudo, elas vão ficar confinadas. O prêmio, pra quem ganhar a competição, será fazer a narração de uma partida da Liga dos Campeões pelo Esporte Interativo, direto do estádio, de um estádio na Europa. Em 2009 também o canal realizou, só que pra homens, e teve 350 inscritos. Quantas mulheres será que vão se inscrever? Você gosta? Você vai se inscrever? Tem uma amiga pra indicar? Marca aqui nos comentários a sua amiga pra participar. Sabe que ela gosta de futebol, pode narrar, conhece bastante jogadores. Ah, essa eu quero ver, hein, gente. É o empoderamento feminino, girl power. E olha essa outra notícia. Essa também vai abalar as estruturas. A Gretchen e a Tami Miranda começaram a gravar as primeiras cenas do reality show, que vai mostrar o dia-a-dia de toda a família. As gravações começaram nessa segunda-feira em Pernambuco, e a atração vai estar prometendo, hein. Imagina só, será que vai ter barraco? O que será que vai ter? O que será que elas vão fazer? O que elas vão aprontar? Além delas, algumas outras pessoas da família também vão participar. A namorada da Tami, a Andressa Ferreira, o marido da Gretchen, o português Carlos Marques, a irmã dela, Sula Miranda, além da mãe, filhos e outros irmãos e sobrinhos. E a família toda. O programa será exibido pelo canal Multishow, ainda não tem data confirmada de estreia, no mesmo modelo da grande audiência Keeping Up With The Kardashians. Ai, gente, essa eu quero ver muito. E ele vai ser gravado durante todas as férias da família Miranda pelo Nordeste. O que esperar? Comente aí o que você acha que vai ser esse reality show. Você acha que vai fazer sucesso? Vai dar audiência? O que vocês acham? Que vai virar um Keeping Up With The Kardashians? Que vai ter tanto sucesso quanto lá nos Estados Unidos com as Kardashians? O que vocês acham? Eu vou ficando por aqui hoje. Um beijo pra vocês e até amanhã. E amanhã eu tô por aqui de novo. Tchau. Ah, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Curtir esse vídeo se você gostou das notícias, tá? Um beijinho. Tchau.